Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem? Com você? Eu espero que sim. Bom, hoje eu estou com esse microfone ser bonitinho. Vocês lembram dele? Acho que foi um dos primeiros... não. Foi o segundo microfone do canal. Só que faz tempo que eu não uso ele. E hoje eu resolvi usar porque está dando uma interferência no blue. E aí resolvi usar esse. Mas eu acho que vai ser bom. Já tire o seu chinelinho, tá? E venha comigo nessa... não sei o que dizer. Venha comigo nesse relaxamento. Eu vou fazer algum somzinho, tá? Opa! Ai, tá muito calor hoje bat 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 Achei, eu fico com muita falta de ar fazendo o vídeo, assim de perdi. Isso é melhorar o meu colico. Eu estou falando de um colico. Eu estou falando de um colico. Eu estou falando de um colico. Lingua 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 Hoop slightest haut meninas, não coloquem unhas postiças acabam o olho olha isso eu coloquei umas pedrinhas dá para aproveitar para conversar, porque eu gosto eu coloquei umas pedrinhas na minha unha porque eu fiz uma unha das joias do infinito ficou lindo eu postei lá no meu instagram se você não me segue no instagram boa oportunidade de começar a seguir eu postei lá só que quando eu tirei estava tudo marcadinho minha unha está enferrujada olha isso não sei se vai dar para ver foca eu não quero mostrar o dedo do meio mas aqui é o dedo do meio eu tenho que dar tudo em ver o jardim não vai focar droga ai como eu odeio meu oizinho ele resolve gritar nas melhores horas do dia eu amo ele só que não vim 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 misten vim vim vou deixar aqui esse exemplo para os outros verem com quem que eles estão mexendo Será que rola beber uma água? Eu tô com o suede Oi Oi Será que vocês adivinham quem tá aqui do meu lado? Quem será né? É a Leia porque o Jack não incomoda O Jack fica na dele Preciso fazer mais e-mail com o Jack Eu vou fazer então Sete A gente vai por aqui Não sei Eu vou pegar o Jack É bom Tch 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 tiki 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 é que bonitinha ela encostou a cabecinha na minha perna Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tudo bem com você? Que coisa mais força do seu bordo Como é seu nome? Responde Você quer um beijo? Sabia que as pessoas te amam Só por você ser bonitinho Ei Ai meu beijo Ei Você quis aparecer essa estrelinha? Olha É uma estrelinha Olha isso Amém bonitinho Meu gremlin Olha o tamanho dessas orelhas Ei Sofia da mãe, eu te amo Subiu Meu Deus do céu Como é que eu consigo ir matando Um bichinho desse Eu quero esmagar a cabeça dela de tanto amor Que vontade de te matar com carinho De tanto amor Te matar de amor depois de viver de volta Vocês também tem vontade de te matar com carinho de amor? Vocês também tem vontade de te matar com carinho de amor? Eu te amo muito Ei ei Eu te amo muito Eu te amo muito Cozinho com tudo Depois eu fico aqui de novo Peraí Ai meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma Não, se controla Se controla, calma Assim Calma Calma, querida Se controla, por favor Por favor Se controla, se controla Se controla Ai meu Deus Ai meu Deus Eu te amo esses olhinhos lacrime jorges Lâmpa a aguinha da garrafa Lâmpa a aguinha da garrafa Lâmpa a aguinha Não, não? Se você quer Princesa Oh, tá Desistiu Fica dando interferência quando chega perto do fone A Leia cansou de aparecer Né, filha? Pronto 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 Tá aqui Que linda de você é, meu amor Bom Agora que ela se vuê Desceu já Tá querendo ficar quietinha Eu também me vou Espero que você tenha gostado E tenha relaxado Eita, voltou Assim eu não vou embora Porque você é muito bonitinha Olha isso Olha isso Você escorregou Vou fazer assim Vou fazer assim Eu sou E aí Muxi-muxi-sato Muito fofo Olha aqui pra câmera Aqui ó Aqui essa tortinha Deitou Vai deitar, tá se entregando Deitou Já era Boa noite meu amor Durma bem A veia já tá indo já Puxou o olho né filho Né Nenê Tchau